Meus amiguinhos Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi Ele quem me deu Tenho que cuidar Bem deles Vou dividir meus brinquedos Não vou dar o que está quebrado Tenho que dar o melhor de mim Toda criança Deus quer assim Que saiba perdoar e ser amigo como foi Davi Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi Ele quem me deu Tenho que cuidar bem deles Bem deles Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi Ele quem me deu Tenho que cuidar bem deles Bem deles Vou assistir pouca televisão Ver um livro, o mundo conhecer Viajar no mundo Meus amiguinhos Meus amiguinhos Tenho que cuidar bem de vocês Meus amiguinhos São presentes de Deus pra mim Uma obra em alguém Du no mercado Eu não estou mais amiguinhos Eu não estou mais amigos Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi ele quem me deu Tenho que cuidar bem deles Bem deles Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi ele quem me deu Tenho que cuidar bem deles Bem deles Vou dividir meus brinquedos Não vou dar o que está quebrado Tenho que dar o melhor de mim Toda criança Deus quer assim Que saiba perdoar e ser amigo como foi Davi Meus amiguinhos Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi ele quem me deu Tenho que cuidar bem deles Bem deles Meus amiguinhos Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi ele quem me deu Tenho que cuidar bem deles Bem deles Vou assistir Vou assistir Vou assistir A televisão A televisão Ler um livro O mundo Conhecer Viajar no mundo De emoções Amiguinhos Sempre Vou dar as mãos Vou ser forte e corajoso Como foi Gideão Meus amiguinhos Meus amiguinhos São presentes de Deus Foi ele quem me deu Tenho que cuidar bem deles Bem deles Meus amiguinhos Tenho que cuidar bem de vocês Meus amiguinhos São presentes de Deus São presentes de Deus Pra mim Meus amiguinhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL